Hoje não vai ter ninguém pra cá, né? Oi, VT, oi, chama... Oi, que é squad? Eu e VT? Eu tô... Já comi com guerreirinho hoje. Como é que cês tão? Cês tão bom? Tem um carro ali, véi. Tô esperando a rede de onde passar. A gente tem cara no estampal hoje. Quem? Nossa, atras! É split que cê daí é 2x2 hoje. É hunt? Como 2x2, amor? Não é duro? Ah, é duro. Boa. Senhor! Entra, entra. Não dá pra entrar, não. Eles macam uma no carro e me cura. Dá pra ir aí? Sim. Não. Vamos mostrar outra. Não? Tá bem, tá bem. Eles pegaram a mirada e tão puxando. Pode parar na negativa do 1. Mas eu acho que vai crashar na casa. Oh! Tem que curar aqui atrás. Passar. Parou na casa, hein? Ele tá com a esquerda. Só tem um. No outro. Ele tá com a smoke. Ah, mas eu dei coin, velho. Eu tô aqui, ó. Quê? Eu noquei uma dia, amor. Se quiser resolver, fica à vontade. Cada um. Dois. Três. Ih, não dá. Não. Amor. Aí fica difícil, cara. Me concentrar, velho. Oh, nocou que eu noquei. Ele já clicou. Depois que eu tiro lá, ele vai faltar três segundos pra eles lá, o amiguinho dele. Já vou puxar com uma banha. Tem. Tá cego atrás da casa. Já passou pra cá. Ô, amor. Achei que eu tava aqui, não. 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 Só caiu umas oito vezes lá em racino, mas tava aqui, não. Tanto, velho. O cara me deletou com essa Scar pedida. Scar fede. Fadinha, velho. Caralho? Caralho fofinha. Fofinho. Ah, é fofinho assim. Moe, ainda não tem mais smoke, quer passar lá no loot? Lá nos outros loot. Passa a Bericone. Passando. Tem aqui? Tem. Eu dropei duas no final do loot, que eu peguei sem querer. Tem três, na real, no final do loot. Ah, eu já tô com três agora. Tem mais três aqui. Tem, gente, eu dei pra minha M24. Se tu me der um de AR, eu dropo de sniper. Ah. Pega aí, afinal do loot. Tá ligado? Bora, gata. Vai, não vem ninguém daqui agora, né? Vai, vai. E aí, VT? E aí, VT? Não é aquele cachorro... ...quinho pra caralho? É aquele cachorro pequenininho. É aquele cachorro pequenininho, que tipo... Que tem o focinho meio torto. Ó o carro aqui na frente. Não tem um barulho. Não tem dois, né? Não tem um... Não tem um barulho. Não tem um barulho. Não tem um barulho. Tem um barulho. Não tem um barulho. O condecai um. Não tem um barulho. Olha a pezinha minha Vou pegar o carro deles A gente veio e te detonou Eu tenho um e é mais bonito que você Ah É, a gente detonou o carro É, imaginei Olha o smoke aqui pra reforçar as suas Minhas? Ué, não foi do que fez o smoke? Foi o cara que morreu O cara que morreu Opa, nós Nossa, eu tô com as mãos gelada Eu também Fica Fica